Tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer a rotina das minhas Baby Lives! Eu sou brincando de pole. Tá vendo? Olha ali. Ai, que lindas! Olha! Cada uma segurando uma pole, né, filha? É, o nome dessa daqui... Opa! O nome dessa daqui... Que a menina tá segurando... É Luna, que é o nome da minha prima. É Luna? Então mostra aqui, Luna. Mostra aqui de pertinho. Essa daqui. É, né? Então dá lá pra Julinha. A Sarinha tá brincando com outra pole. Sim, que o nome dessa daqui é Alice. Ah, essa pole ali é Alice, filha? Sim, é minha prima que tem 10 anos. Ai, Sarinha, que linda! Ah, essa daí é Alice. Poli Alice. Sim, porque eu também tenho uma prima Alice. Ela tem 10 anos. Você deu o nome das suas polis, o nome das suas primas, filha? Sim. Olha, ó. Ó, a Sarinha tá brincando com a pole Alice. E a Nina tá brincando com quem, menina? A Nina. Com quem que a Nina tá brincando, filha? Qual a pole? Com essa bonequinha aqui, que tem uma bolsinha rosa. É a polezinha. Essa você não deu nome pra ela ainda? Pra ela. Essa daqui como eu ganhei. Hum. Como eu ganhei, gente. Você não lembra? Não, não lembro. Não lembra? Não. A Sarinha está segurando a pole que tem um parque aquático, Isabela. Sim. A Sarinha gosta muito de parque aquático. Ah, então a gente pode gravar o vídeo com o parque aquático da Alice, né? Da pole Alice. É. Ou levar no parque aquático de... Gente, ou levar no parque aquático de verdade. Nossa, mas daí elas são muito pequenininhas pra ir no parque aquático de verdade, né? Só pra molhar os pezinhos. Ah, só pra molhar os pezinhos. Sim. Tá bom. Elas só vão ficar me olhando. Ah, sim. Mas vai entrar dentro do rango. Hum? Só eu. Não vão? Não vão entrar dentro do rango. Vai ser a patada. E elas são pequenininhas, vão se perder. Daquelas piscinas gigantes. E esses cachorrinhos que elas estão brincando, filha? O que que é, Isabela? Olha que lindos esses petzinhos. Olha. Que lindos, né? Cada uma segurando a sua pole. Isabela, você não tem uma pole na sua mão? Não, porque eu vou fazer... Você vai fazer o cafezinho delas agora? Sim. Meninas, por enquanto eles ficam brincando. Por enquanto que a mamãe vai fazer o cafezinho da manhã de vocês. Tá bom, mamãe. Pode ir lá fazer o nosso cafezinho, tá? Que vocês vão ficar aqui brincando, tá bom, mamãe? Tá. Bora lá? Bora lá, gente. Vai lá, mamãe. É aqui. Elas estão com fominha, né? É, vamos lá. Elas estão brincando ali. Enquanto a mamãe delas, Isabela, foi fazer o cafezinho delas, né, Isabela? Então, gente, eu vou preparar o cafezinho delas da manhã, né, mãe? E o seu também, né, filha? Sim, porque eu tô com fome. Minha barriga tá rosa. E o que que você vai preparar pra elas? Aqui, eu vou mostrar as coisas que tem. Água de coco, que eu vou colocar pra elas. Salada, pra fazer o meu hambúrguer, né? A gente vai comer um dia cedo, já. Meu Deus, mas será que é saudável? O meu hambúrguer é salada. Tem salada, né? Tem salada, eu sou que é saudável. Uhum. Com tomate e salada. Então, tem salada, aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Carne, carne moída, tomate, queijo e salada de ondas. Uhum. Então, aqui, as comidas. Então, aí aqui também tem a massa de hambúrguer. O pão, né? É, o pão. E aqui tem dois copinhos pra comprar água de coco. Que tá aqui. Bolinho. Suquinho de laranja. Laranja pra descascicar. Pera. Sim, e também uma vanada de verdade, né? Ó, gente, eu vou começar a arrumar aqui, tá? Vou arrumar todas as coisinhas delas. Também com a banana, né? Isso. Que eu já achei que eu pego bom. Uma banana de verdade. Daí você pode comer e também pode dar pra elas, né, filha? Já estão cansadas de ficar brincando ali, Isabela. A mãe vai colocar elas ali perto de você. Pra elas verem você preparar a comidinha. Tá bom, filha? Uhum. Vamos lá, meninas? Vamos sim, Tessinha, que a gente tá com muita fome. Tá com fome. A mamãe vai levar vocês. Isso. Pega elas então, filha. Gente, agora vamos começar. Aqui. Esse prato aqui, grande, é pra mim. Esse prato aqui. E elas já estão ali esperando, né, filha? Elas estão com fome. Então vamos lá cortar a banana. Então vai, corta a bananinha pra elas aí. Tem que ir. É, eu acho que é melhor uma frutinha mesmo, né, filha? Mais saudável, né? É a banana. Listo. Que delícia. Pode colocar a banana? A casquinha pode colocar na mesa. Tu disse casquinha da banana pra elas. Uhum. Agora? Vai colocar no pratinho, né? Vai colocar no meu prato. Que delícia. E você gosta de banana, Isabela? Eu gosto muito. Uhum. Quando eu falo pra minha mãe fazer banana amassada, ela faz muito. É, você pode fazer pra elas também, né? Tem que cortar pra elas, né, Isabela? Que isso aí tá muito grande pra elas. É. É? A boquinha delas é pequenininha. Olha ali, ó. Ai, nossa boquinha é pequenininha, mamãe. Não sei. Vou dar pra você, minha. Mamãe, já acabou. A gente tá com fome, mamãe. Sério? Mamãe já vai dar. Espeta, isso. Ai, que delícia, Nina. Hum, minha mãe. Delícia. Eu também quero, papai. Não esquece de mim, minha sorinha. Vamos, minha sorinha. Pronto, pronto. Aqui, a bananinha pra você, sorinha. Mamãe, gente, o que é mais? Estão saindo da fome. Pra você. Eu também quero, mamãe. Calma, Julinha. Mamãe, que você está amando. Eu? Mamãe, eu quero mais, mamãe. É a última. Que delícia. Obrigada, mamãe. Hum, mesmo. Está a carregadinha cheia. Nossa. Agora, você também tem que comer, né, filha? Olha aqui. Elas comeram tudo. E você ajudou também, né? Agora, você vai comer a sua? Aham. Ó, pega e come, filha. Mamãe, você vai comer também? Uhum. Hum, que gostoso. A mamãe também está com fome. Ai, que gostoso. É, enquanto a mamãe de vocês come, O Cicco brincando aí, ó. Com a polizinha de vocês. É, pode brincar. Uhum. Mamãe, a gente está com sede. A gente tem alguma coisa pra tomar. Tem sim, meninas. Tem água de coco e suquinho. Ai, que boa, mamãe. Coloca pra gente, então. Eu vou colocar aqui a água de coco pra vocês. Ou vou colocar a água de coco pra vocês, tá? Tá bom. Pronto. Ai, que delícia, mamãe. Agora eu vou colocar nesses aqui. Pronto. Listo. Vai, mamãe. Nós estamos com sede. Pega. Estamos com muita sede, mamãe. Depois eu comi uma banana muito gostosa. Obrigada. Aqui eu vou dar o suquinho. Aqui eu vou dar a água de coco. Hum, que gostoso, mamãe. Agora pra Sarinha. Pra Julinha. Pra Júlia? Ah, agora pra Júlia. Tá, agora eu vou dar pra Sarinha. Ai, que gostoso, mamãe. Obrigada. É com camudinha. Uhum. Pronto. Agora eu vou terminar de comer a minha banana. E depois a gente vai comer mais. Porque tem mais coisa aqui, né? Pra comer. Hoje as meninas comeram bananinha. Depois vai comer outra coisa, né? Porque tem ainda... É, mas depois tem que ter o almoço, né, Isabela? Eu também vou fazer o almoço. Eles vão terminar, descansar um pouquinho. E depois vão continuar a brincar, né? É. Daí por enquanto que eu vou fazer o almoço. Uhum. Mas agora... A mamãe... Vai arrumar toda a mesa. Por enquanto que vocês vão ficar... Brincando. Vai arrumar tudo isso, né, filha? Sim. Então... Organizar isso daí que ficou... Uma bagunça. Depois eu vou comer o hambúrguer de amor. O hambúrguer é pra junto, eu acho, né? O que você acha? Porque de manhã... Hambúrguer não dá pra comer de manhã, né, Isabela? É bom uma frutinha com uma aguinha de coco. Né? Então tá bom. Vamos lá? Listo. Agora vamos continuar a brincar, né? É, mamãe. Vem brincar com a gente, mamãe. Vem brincar. Sim. Depois quando... Ó. A mamãe vai brincar só um pouquinho com vocês pra mamãe lavar a louça. É. Tem que lavar essa louça, né? Que ficou toda suja. Não pode ficar com a louça suja, né? Uhum. Então a gente vai ficar brincando aqui com a minha menina. Vamos brincar, mamãe. Tá. Só um pouquinho porque a mamãe tem que lavar a louça, né? É. Que daí, né... Toda bagunçada não dá, né, filha? Uhum. Olha, daí olha o que que acontece. A Antonella também vai querer comer. É. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês... Que vocês tenham gostado. Muá. Beijinho, coração. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau, pessoal. Tchau.